Steven Spielberg está de volta aos cinemas, dessa vez com The Fablemans, um filme que promete homenagear o cinema enquanto arte, ao mesmo tempo em que conta a história de um dos maiores, se não o maior diretor de todos os tempos. Eu já assisti, e aqui nesse vídeo eu vou compartilhar aqui com vocês tudo o que eu achei. Então sem mais enrolação, bora! Quando falamos de Steven Spielberg, automaticamente diversas cenas icônicas vêm à nossa mente. E o mais insano de tudo isso é que esse cineasta conseguiu criar momentos eletrizantes em quase todos os gêneros existentes na sétima arte. Seja através dos passos de dança em um musical, seja na luta contra uma criatura desconhecida em filmes de terror, ou até mesmo em uma insana jornada com seres de outro planeta através da ficção científica. Spielberg é uma montanha-russa e proporciona pra gente todas as emoções possíveis. E assim como seu diretor, The Fablemans, propõe uma divertida viagem por diversos sentimentos, proporcionando muitos momentos de alegria, leveza e com muito coração, mas também nos lembra que a vida tem seus altos e baixos quando aposta no elenco para entregar um bom drama em diversos pontos da história. Michel Williams e Paul Dano fazem os pais do nosso protagonista Sam Fableman, e a história se baseia justamente nesse núcleo familiar. Aliás, o próprio filme, segundo Spielberg, é uma homenagem à sua família, então faz todo sentido. E abordando um pouco mais do elenco principal e desse núcleo familiar, é impressionante como momentos comuns e corriqueiros de uma família qualquer, né, se tornam empolgantes através das lentes deste cineasta. Outra coisa que funciona muito bem nesse filme, de uma forma empolgante, é a descoberta que o protagonista tem quando ele se vê apaixonado pelo cinema. Sério, essa cena é sensacional. E me pegou demais, principalmente porque eu lembrei da primeira vez que eu fui no cinema. Galera, eu lembro até hoje, lá em 2007, quando eu fui com a minha mãe assistir a Homem-Aranha 3 do Sam Raimi. Sabe aquela sensação de que tudo é possível? E até mesmo aquela sensação de frio na barriga por estar experienciando uma coisa nova pela primeira vez. E o filme capta todas essas emoções que a gente tem enquanto criança de uma maneira maravilhosa. E isso não para por aí, porque conforme a paixão do protagonista vai crescendo, e a forma como ele vai criando seus próprios filmes também, remetendo e fazendo várias referências a outros filmes do Spielberg, cara, essas cenas são simplesmente geniais. Elas te deixam na ponta da cadeira e, de novo, às vezes é até uma cena simples, mas que você se vê ali completamente imerso na situação. Isso é para poucos, cara. E é isso um dos pontos que, para mim, deixa The Fable, ao menos, como um novo clássico. Que a gente vai olhar daqui a 30, 40 anos e vai olhar para trás que o Spielberg deixou a história dele contada por ele e com vários elementos muito, mas muito interessantes. Aqui a gente sabe que esse filme funcionaria também como uma semi-autobiografia. Então vários elementos do filme são baseados na vida do Spielberg. E aqui, cara, é muito interessante, porque quando o filme não se chama The Spielberg, sei lá, e não deixa tão claro qual momento é real ou qual momento é fictício, isso abre um espaço para a gente, enquanto audiência, ficar pensando bastante em tudo o que está acontecendo ali. Então, depois que eu assisti o filme e cheguei em casa e fui pesquisar um pouco mais sobre a vida do diretor, eu fiquei muito feliz de descobrir que tem algumas entrevistas onde ele conta exatamente o que aconteceu no filme. Sério, eu recomendo vocês aí a procurarem na internet um pouquinho, porque são entrevistas antigas, tá ligado? E agora ver tudo isso no cinema é muito mágico, convenhamos. Falando mais um pouquinho sobre essa história de semi-autobiografia, o roteiro é escrito também pelo próprio Steven Spielberg. E assim, eu acho que o roteiro desse filme tem um mérito muito grande, porque ele consegue cadenciar todos os momentos e sem deixar a história longa. Mano, o filme é de duas horas e meia, e mesmo assim passa voando. Isso é um mérito muito grande, porque ele consegue cadenciar. E lembra que eu falei que o filme também é uma montanha-russa, assim como o próprio Spielberg? Pois é, ele consegue colocar os momentos exatos de humor, os momentos mais dramáticos, tudo isso é muito bem cadenciado e deixa a experiência muito imersiva, sabe? E agora pra fechar com chave de ouro, se não bastasse todo esse deleite que é The Fablements, nós temos ainda a trilha sonora do John Williams, que vai de momentos mais intimistas, compostos apenas por um único piano, até mesmo aquela maravilhosa orquestra que a gente acompanha na maioria dos filmes do Spielberg. O John Williams, cara, fez algumas composições aqui maravilhosas, que eu já tô viciado e já tô ouvindo depois que o filme acabou. É uma trilha sonora muito carismática e que combina pra mim perfeitamente com a mensagem do filme, que no final das contas fala um pouquinho sobre como devemos seguir o nosso coração, fazer o que a gente ama, mas também enfrentar as consequências dessas escolhas. Bom, é o que eu acho. Agora eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo se você gostou de The Fablements, pretende assistir, bora trocar uma ideia e se inscreva no canal, deixa o like e ativa as notificações, porque aqui a gente vai falar sobre vários outros filmes, eu falo muito sobre cultura pop também, então eu convido você para ser um inscrito aqui do canal. Eu sou o John de Alves, vou ficando por aqui, logo mais volto com outro conteúdo. Valeu, pessoal! Tchau!